E sustenta E me deu a path of salvation A path of faith and love A path of love I came to me from heaven E opened eyes My eyes E 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 Amém. 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 Eu morro na Golgotha Crescente. Mas depois você está em Voscríbete, E apoiá-me, César, em Nébeste. Meu Deus, César e Súb, Eu perdi-te a maldade. Amém. Amém. Amém.